A Cris começou com uma visita de Via ao Devil May Cry para contratar Dante a combater o rei demoníaco Risen. Agora a Veia deixou o Nero e descobriu a Esparda junto com seu portador Dante e no devaternidade dele. Eu preciso encontrar o Virgil. Eu prometo que eu vou voltar. Doc, eu sei que isso é difícil. Você tem que ouvir comigo. Ser um garoto grande, um homem, um homem. Se eu não voltar... Você tem que correr. Por você, só. Você tem que mudar seu nome. Olhe seu passado e comece uma nova vida. Como alguém mais. Um novo começo. A tricha é feita baseada na aparência da mãe do Dante. 15 de junho, 10h37. Mãe do Dante, ilusão coletiva. Como assim? Um segundo, eu pensei que você ia me shishkebom. Eu sei o quão esticulado que você pode ser. Eu pensei que seria a única forma de te acordar. Que dia é? 15 de junho. Um mês? Não é que eu estou tão forte. Eu estou tão feliz. Agora, coloque lugar sob ele. Nós temos que sair. Porque aquele peito desconhecido que Nero! Noscemos muito mais e carboidão para o Urizidão! E se ele chegar lá, ele vai... RECO! Ei! Essa é a minha história. Dei o Nero fora. Se você... Poder matar o Urizen. Eu nunca tinha duro de usar aquele criança. O V parece o meu professor de terça-feira que fica falando gemendo na aula, ele termina a frase e ele Professor de sistemas distribuídos Mano, a gente tá atrasada a cinemática, por que, velho? O que tá acontecendo? Não, calma, acho que melhorou É, parece que tá normal, agora, sei lá Saudades Rebellion Nem consegui usar ela Quantos anos vocês tem, Lady Trish? Dez? Pô, é essa, bicho Se é mesmo você, porque a gente não sabe quem é ainda, né? Jamais Aê, vamos jogar com o Dante Muda o personagem para o Dante Não deixa passar, velho Normalmente você passa com o LB e RB ali em cima Não deixa Tá bloqueado Que bosta, mano Tem que jogar uma vez sem personalizar nada, aparentemente, né? É, com certeza que é bug, velho Não faz sentido isso Aconteceu isso aí quando tu colocou para o V pela primeira vez também Não consegui comprar nada Não consegui comprar nada Com excursos Talvez, a率idense Pra... A率idense Veja Ver E aí, você pode fazer melhor do que isso! E aí, você pode fazer melhor do que isso! Um sonho assim... Vou ir para o Sol! Mas por enquanto, meus estudos não tem nada, aparentemente. E aí, Gamenon? Boa noite! E aí, Lady Trisha, limpar o caminho aqui? Pô nenhuma, né? Poderímonico, beleza, a gente já sabe usar isso E aí, que caceta! E aí, que caceta! E você está em terceiro setor. Já vi uma galera usando o Royal Guard no youtube, que se fosse só isso, qualquer um fazia mesmo Vamo lá apanhar a boss fight que eu tenho que perder né Tô acostumado com isso, pra ter que perder boss fight, porque eu ganhei tudo de prima né velho Ah, agora deixa eu comprar Balrog, o nome do balrog, agora sim velho Vou fazer combo Ativa 10 contagens no modo de golpe e o aquecimento no modo de chute Ah, sei lá, isso ai deve dar mais dano quando acende Cadê os combos? Tipo uma esquivinha de boxe Gargão voador, rising dragon, interessante E dos estilos, tem aqui? Estilos? Sword Master Estilos level 2 Estilos level 3 Porque Sword Master é o mais legal, foda-se Caraca, estilos level 4 Atiii Ferroada Interessante também, pra chegar perto do inimigo E correr que é muito importante E correr que é muito importante Tá ótimo, dá pra brincar já Esse bicho era do 4 Esse bicho era do 4 agora Caraca, estilos para o caos Descordo espinhoso, caos Caos Vamos lá, caos Eu estou em um empurro! Vrum 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 vrum! Eita porra! Não achei que você ia dar um impulso tão rápido. Você está dançando? Eu estou em um empurro! Eu estou em um empurro! Eu estou em um empurro! É um empurro! Está dançando! Eu estou em um empurro! Eu estou em um empurro! Que porra é essa? Calma aí, mano Talentos Ahhh Eles trocaram o jeito que você faz o combo Calma aí, calma aí, é isso mesmo que eu entendi Sword Master A ideia da Balrog Armado com a Balrog no modo de golpe, no chão, pressione B B RB Frente B Foi o que eu fiz, não aconteceu nada Pega um ascendente Após executar o galhão mínimo, que é o pra frente Tá Calma, deixa eu ver se é isso mesmo Ele só faz capoeira, velho Ele não quer fazer outra coisa Ele é um homem capoeira, já era, mano É um bicho piruleto Bicho piruleto não quer fazer nada Quebrou, quebrou o personagem Quebrou o personagem, já era Ele só quer brincar de bicho piruleto Esqueci, tá no modo de chute Como é que tu gosta com o modo, velho WTF, mano Quebrou o personagem Oxi Cara, esse cara se parou agora Zoom, zoom, zoom Capoeira Matam Ah RB, LS pra trás Y Explosição Plata Agora sim A coragem muda Agora sim Todos vão fechar se eu não se recupero Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não E você me derrubou! Eu não vou acostumar com esse negócio de trocar de lado não Dá pra trocar de molho no ar Não, 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 não Tem shotgun, velho Eu acho que ele tem todos das mecs, velho Caralho, melhor a gente farmar orbs aqui, velho Orbs infinitos Esse negócio aqui te dá mais orbs quanto mais você bate nele, né E esse negócio aqui não tem delay o ataque, então Quebra o botão, velho Então é pra cá? Exatamente, amiguinho É pra cá Vamos lá. As combos dessa arma aqui mudou bastante, comparado com a B.O.U.F.E. com a E.F.R.I.T.I.T.I.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Vamos matar a Rito Gomes de novo. Morra, Rito Gomes! A üzer essa sua parte querido ter vuelos duas vezes? Um dengue na average? Eram isso! ер Physicalmente usando pleitos eu te falo a threw da lipos. Um coordinador. Esta grande parte dessa o Cada um é o quê? Mas falar asombra, não se poisome. No Engthestains! Na taxa a ela é o de uma quanto não a gente ouve? Ele me acertou de novo, maldito! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Parece que o tempo na vida real passa mais rápido do dia desse jogo. Por que? Não. O jogo é legal de jogar. E de assistir também. Não. 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 Veja essa luta! Veja essa luta! O que é que eu sou? O que é que eu posso criar? E agora, não. Eu não vou para o que eu sou tanto. Eu vou ter que destruir. Quanto mais velho o demônio mais forte, isso é quase uma verdade em todos os universos que possuem demônios de fantasia Caralho, o demônio milenar voltou aí, mano Essa corrigia, na verdade Caralho Insanidade em chamas Hellbat Mas não tem isso Não tem isso Sai, tomei Pou! Pou doze Vai explodir, vai explodir Pou doze Pou doze Vai explodir O que é isso? Onde está a aranha? Onde está a aranha? Obito, orado! Quem foi do jovem? Eu vou encontrar algo aqui, chamem a intuição de Hunter Mire no ponto fraco deles e derrubo com um só tiro Eita, vamos ver Vamos ver, se for muito difícil eu já nem faço Fênix pequena? Ah então, é um morceguinho na verdade Bicho voador pegando fogo em mim já é fênix Onde é esse ponto fraco, meu querido? Nossa, eu sei onde é esse ponto fraco com a máscara? Não é Foda-se então Quer dizer que foge perante a dificuldade? Eu mesmo Onde é o ponto fraco desse bicho? Eu sei lá Tem que estar de novo Eu estou na cara dele aqui, na cara dele atirando Não era para botar as feijoadas Sei lá Foda-se O ponto fraco dele é uma folha A4 Que ele não se aguenta com a tesoura Faz sentido E, volta aqui de novo Foda-se, esse lugar está confuso Foda-se 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 Não, 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 não Foda-se Foda-se Sabe, vai Eu não acho que é com o Guzzlinger porque não tem um tiro muito forte no Guzzlinger para você usar ali. É só tiros em outras direções que você tem com o Guzzlinger. Inclusive ele tem um negócio de segurar a espada? Não, sei lá. Caraca, lugarzinho complicado esse aqui mesmo. Saudades da tour da Mechor 3. Eu já caí. Os negócios cabroxando aqui é foda. O que tem ali? Apenas Orbs. A minha ganância me diz para pegar os Orbs. Apenas 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 Orbs. Eu estou em um ataque! Você tem uma chance? Eu estou em um ataque! Apenas um binário olhado Está na minha frente Estou certo Você é um, rapaz! Não mexa com a Beyblade! Estou em cima! Para trás! Para frente! Que pariu! Esse bicho potei tudo! Esse foi bonito! Esse ali foi bonito! Para que ficar Dante? Se a gente pode jogar com o V! O V! Top 10 do Brasil! Essa maravilha! Pegar salto duplo! Que é importante! Às vezes ajuda pra caralho! Ahn! Balrog! Põe esse vento ascendente aqui! Pode jogar o cara pro alto! Chama em movimento! Não sei! Entendi! Trixer! Trixer! Vou comprar o Trixer! Level 2! E o Level 3! Não sei se vai ter o negócio de teleportar! Mas... Se estiver ótimo! O Balrog não era do Gagão do Sauron! O Balrog não era do Gagão do Sauron! O Balrog é o bicho que o Gandalf briga nas minas de Moria! O Balrog não era do Gagão do Sauron! O Balrog não era do Gagão do Sauron! O Balrog não era do Gagão do Sauron! Não era do Gagão do Sauron! Estava sentindo! E pela terceira vez estamos aqui pra tomar um pau! Vamos lá! Mais apressada e burra pra caralho! Até parece que não aprendeu nos outros jogos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, rei do Stench e Filth! Tchau! Estou impressionado! Essas são duas das mulheres mais malas do mundo. E eu só conheço um outro cara que pode derrotá-los! Virgo! Jackpot! Dante! Tudo bem! Tchau! Vem cá! Vem cá! Eu vou fazer isso! Atenção! Ah, de... Ah, que merda.